Renata, numa hora certa, 3 América em cima da largada, nesse exato momento foi dado a largada pra última bateria, os barcos mais velozes em busca da quebra do recorde da 30ª regata Recife Fernando Noronha, nesse pessoal que tá largando aí gente, tem um pernambucano chamado Paturo Zum, vamos lá, olha, a gente que tá ouvindo rádio aí, se liga nesse momento, vamos torcer pelo pernambucano Papirizu, o barco Trimarã, tripuladíssimo por pessoas maravilhosas, vão tentar realmente fazer uma regata, os dentes aqui começaram a sofrer melhor, logo no começo a primeira bateria tava muito fraca, na segunda já subiu um pouco mais, agora já tá quase 11 nós, e os barcos largaram numa velocidade, e no visual lindo aqui no Marcos Zero. Eu queria agradecer demais a vocês ouvintes, que estiveram com a gente desde o manhã aqui, acompanhando as emoções dessa que é a 30ª regata Recife Fernando de Noronha. Vedejar a todos os velejadores, 500 velejadores, bons ventos, que eles curtam bastante, não adianta ser primeiro, todos são primeiros lugares campeões, porque eles estão na Três da América, a sua rádio, que está onde você estiver.